E aí Alô Cobertura Recarregando Eu quero que não tem nome de japonês cara Tem nome de japonês é japonês Recarregando Hora de saltar Recarregando Cuidado Localizando Vai logo meu, vai logo Nossa Tem alguém caindo no negócio Sai daqui Ah porra Pode ser imortal Descanso Ô time Cê é doido, joga melhor que eu Tô pior que tudo Aí cês entram mano, que eu vou mandar os esbom Respeta a banho que eu Mendo o nariz do rio Mendo o nariz do rio Barreira criada Recarregando Que isso mano Caraca Recarrega É os dois Olha aí Olha aí E aí Caos caras Manda spike Que da galera Caraca 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 Agora ou da cara Mais é pequeno Cesta um ínimo Último jogadorzinho Não dá cara não dá cara Caraca não Deixa ele ir Ah não Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos Tu é um horrível então Alguém comprou isso pra mim? Parece uma pessoa que fez isso Parece, parece uma coisa, sabe quem? Lutem! Só que feliz que tu é Dardo de choque, inimigo não sei O nome dele é Fener 52 O cara quer brincar, o cara quer O homem tá de crawl, tá crolando O cara é crawl O cara é crawl Todo mundo, eu acho Todo mundo quer A gente só tá indo cedo né Bora, bora, bora Bora Eu preciso Tenho que deter a Reina Finalmente você não ia Vou fazer o ar Cuidada Reina tá aqui Esse tá aí também Eu do Ior Caixa aqui Reina também Recargando Guardo de choque Recarregando Recarregando Ai papai ULTIMATE PRONTO Recarregando Ai vão dar um bonito Caça um inimigo Teleport falso Ai Zepriquita, olha aqui ó Olha aqui, olha aqui Essa arma linda Maravilhosa É Igual essa daqui É É do Iorul essa arma É do Iorul essa arma É falta tu Bora ver, bora ver É a Thaís É a Thaís Inimigo no B Ai o Príncipão tá ali Vem soltar meio O Príncipão tá aqui Revelando o Ápia Corta a espalha Espalha no chão Ah Ih ó, tem um aqui ó Meu Deus, meu Deus O que é isso? Ultimate pronto Precarregando Merda, merda Perdiar Boa, cê é doido Popou kill, popou kill, popou kill Não, tu não, tu não É, mas cê tá com a spike Curou pro spike Daí, 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 daí Chapa, gente Bora lá time Apeis Lanta espalha Flanta espalha Não tem balne Acháule eu aqui no meu, a intenção Chupa de fogo M admin Nossa, mô que merda Ai pai Tem gdyby anim instなら Fac tras Boost C recurs Carlo... daí a Esca e pô! Meu copo ta 5 Aeee! Te roubaram! Tô na fua fota! EU SOU O CAZADOR! TÁ! Ai que merda mano! O último jogador vivo. Spike no chão. Taca e passa. Alguém tem isso que ir aí de vandal? Beleza. Cadê eu? Partiu! Todo mundo? Todo mundo? Cadê o outro lado? O cara gostou. A gente tem rápido. Quem tá preocupado? O último jogador vivo. Boa. O último jogador vivo. Boa? É que eu não sei de verdade. Eu tô no fiado. Alguém comprei isso pra mim? É, ó. Não sei. Já foi, mano. Pare de erguida. Não tá rito. Fica arregando. Oiêêêêêêêêêêêê, monstro à solta! Arregando. Mu, tá assalto. Divião dercavados. Inimigo no zero, meu deus. O último jogador vivo. Losta ainda hoje. Tente-se mais difícil. Gente, bora inovar, bora dar treta nova, tática nova, vem que tem Vamos fingir que a esboca ainda bem, a gente vai ar Não se segura Vai fazer um fake Vai ar, vai ar Dá pra virar vocês Dá pra virar pra cê Dá pra virar pra cê Dá pra virar nada Alguém que ele gosta Dá pra virar papel Nem pensar Pente pronto Bora lá, time Spike no chão Tô com a Spike Restam 30 segundos Ele virou já Tô bem que te avisei Nossa Faz a cal aí Quem é que eu faço um fake? 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 Vai lá Tô com a vantagem Eu Esse não é que eu faço um fake? 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 Curso no jogador viva Vai que no chão, B Nunca te avisei Não é que eu faço um fake? Eu acho que é por isso que em toda a fonte de japoneses e indianos Eu não tenho dinheiro, então eu vou gastar tudo É bom pra jogar na bora, tá? Calma. Alguém faz um fake, ó. A gente vai... Vai tirando. Vai tirando esse cara doido aqui pela DD. Pronto. Caramba, deixa. Ele ainda morreu. Tem que ter um choque. Eu sou o caçador! O que é isso? Cuidado. Oh my god. Resta um inimigo. Vai dar um arco. Troca de ladros. A gente é defensorado. Vai ter dois A, B e um. Vai ficar aqui, ó. E aí, com 3 ataque, viu? A gente tem muito C. 60 no BreakStore, 48 no Wii. Fica só o V e dois pra cá. Essa é a... Tão ensinando como faz fake. Vai ignorar ele. Spike plantado. oi 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 olha o dedê ó Última! Vou virar, vou virar. Recarregando, por favor. Mas ele tá em 5, né? Vantagem. Mano, porque é A, não é B, mano. Spike plantada. Cesta é um mínimo. Cobertura, caminho. Recarregando. Carregando. Ai! Eu gosto do campeonato, bora virar. Só vou falar uma coisa, tô aguentando. Pegando. Aê! De cabeça, pode matar. Ah, tá bom. Ah! Spike plantada. Total burn. Ah, não tinha dois calos do lado, mano. Eu tô matando. Sombras viajando. Olha aí. Caraca, o cara tá de raque mesmo, mano. Último jogador vivo. Última! Quem ouve? A raque é feliz. Nossa. Nada pirateado. Ficou abaixar o comprar. Faz eco, faz eco. Comprar um prazer. Uma entreguinha aí. Se eu tivesse ficado bem, Ele ia matar... Olha, se você não toma aqui, toma o que você... Olha, se você não toma aqui, toma o que você... Olha, se você não toma aqui, toma o que você... Olha, se você não toma aqui, não me ama. Não, não, não. Não, não sei. Ah, mano, que merda. Puxei o arco bem na hora que apareceu. Cuidado com os outros. Spike plantada. O Fênix usa o arco mesmo. Pra trás. Morre. Último jogador vivo. Gasta um inimigo. Pronto. Sombras viajando. Só não morre, irmão. Morre. Quando eu ia falar, morre sim, ele morreu. Eu ia fazer metade, só que não deu certo. Não tá incomodando, não. Já tem muito chão. Vamos avançar hoje pra fortalecer alguém. Muito obrigada. Eu não falo agora. Agora eu não falo mesmo. Você sabe o que eles vão? Spike no chão, C. Brinstone já era. Ultimate pronta. Bora lá, time! 47 na rede. Cuidado. Resta um inimigo. César, contigo. Qual que é o nome do Hakei, Finn? Caraca, não vai. Óh, segura-tino foi cagado. Ah, o nome do Hak é Feny, Ué. Ué, não é com PH não. Mas eu tô com.. D, 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 D. Qual da minha dor pro canal? D, 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 D. D, 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 D. Pai, G Fighter, Gigi, Fica, Gigi, 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 Gigi e Gigi, Gigi. Tá aqui, tá aqui Puta, uta, uta Tá, é Eu não tenho utilidade Se não tá, é, transjaponeizinho Que é, via Não se esqueçam Alguém comprou isso pra mim? Eu vi a maldade, tinha a verdade Eu vi ela Vai pra, tu vai no canto? Vai, vai nascer, vai nascer Vai, que noção, meio Resta um inimigo Cuidado Guardou de choque Carregando Não tem você Achei um monte, mano O que? O cara só tá falando isso porque o cara é o Teve, cuidado, tem buraco É água Spike plantada Nossa, mano, que mal crot, vem, mano O cara vai tomar Ah não, os caras estão fazendo um fim Vai Mais alguém Juba de fogo Último jogador vivo Tava batadinha Não, essa aqui é a minha última partida Depois que eu saio Deixa o MVP curio Bora, né Essa também é a última Deus te abençoe Vamos ver esse canal aí Que deve ser Spike no chão, cedo 340 não brinco Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco Recarregando Recarregando Resta um inimigo Inimigo no meio De pronto Descansa Order na manga Order na manga Match point RFA Alguém já te falou que você parece o... Oh, não sei, de verdade Deve, 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 deve Ah não, será que eu te amo, mano? Não sei Ah não Deve, 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 deve Mostra, mano O seu tá de rápido Vou sair, gente Não, tomar um café? Ok Tomar, mas eu também vou sair É oito Spike plantado Mais ou menos não, mano Mano, a melhor canal do YouTube Aumentar em todos os lives Faz tempo Faz tempo Nada de Barolante Faz tempo Nada de Barolante Agora eu posso assistir Vai, faz tempo Nada de Barolante Ah Essa foi a TNC Ó, meus amigos Dê-me de nerd Obrigado Barolante Agora eu vou encomendar O seu canal para eles Se quiser ficar Você é Félix Pode ficar Spike no chão Ah Resta um ínimo Faca, 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 faca Leite pronta Vitória dos defensores Agora Estar O Dê-me Pode assistir E Tchau